O governo do estado do Paraná entregou um pedido de antecipação da vacinação dos profissionais e trabalhadores da educação ao Ministério da Saúde. A adequação, segundo o secretário estadual de saúde, é viável. O programa nacional de imunizações, a coordenação geral de imunizações do próprio Ministério, possa avaliar, tratar a imunização, a vacinação dos professores da mesma forma como se iniciou a vacinação das forças de segurança pública. Trouxemos esta ideia aqui no documento e este documento foi apresentado ao secretário nacional de educação de saúde, doutor Arnaldo Medeiros. Legenda Adriana Zanotto